Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que assunto importante, interessante, muitas pessoas enviaram essa questão fazer um agachamento descalço ou de tênis, o que é melhor para ativar mais coxas e glúteos? você quer saber, as pessoas fazem descalço, será que realmente precisa fazer descalço, descalça? será que é melhor usar um tênis mais macio ou mais chapado? ou é melhor descalço? aquela almofadinha para você que vai fazer com a barra ou agachamento, será que ajuda ou prejudica? será que prejudica a cifose? tudo isso e muito mais eu vou comentar agora nesse vídeo para você e leg press, será que é tão equivalente assim? será que vale a pena mudar a posição da ponta dos pés no leg press? mais para cima, superior, inferior, onde colocar os pés na plataforma? tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você aqui nesse vídeo mas antes como sempre eu peço a gentileza, se você quiser fazer parte da corrente do bem é só clicar no curtir, já clicou? excelente, muito obrigado pela sua participação agora o famoso algoritmo do youtube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai disparar, ele vai compartilhar com muitas pessoas muito obrigado também pela sua inscrição aqui no canal Ara de Treino bom, vamos lá, primeira questão, o tênis bom, você vai lá e investe, às vezes o tênis é mais caro, um tênis macio para corrida, para caminhada, excelente mas para fazer o agachamento com tênis macio, não é interessante pode criar e vai criar uma certa instabilidade nos seus pés, calcanhar, tornozelo, isso não vai ser bom principalmente para quem está iniciando um programa de condicionamento então usar tênis muito macio para o agachamento, não é o melhor use um tênis mais chapado, não com salto muito grande, com acontecimento muito grande não, essa é a primeira informação segundo, muitas vezes a pessoa faz o agachamento faz incompleto, porque tem encurtamento de posterior de coxa os isquiotibiais, glúteos também encurtados então tem que trabalhar em certo momento flexibilidade de posteriores, de coxa principalmente toda a região dorsal, posterior de coxa e tríceps também vai ajudar, mas principalmente encurtamento de posterior de coxa trabalhar flexibilidade outra questão importante também é o genovalgo o que seria isso, Newton? já percebeu como tem pessoas que fazem um agachamento e os joelhos se aproximam o pé fica um pouco mais pronado isso é fraqueza da região da coxa da parte interna da coxa e muitas vezes a pessoa entra na academia e faz muita cadeira extensora desproporcional com a parte interna da coxa fica mais desproporcional ainda e vai começar a ter cada vez mais dores em coma no tornozelo e principalmente joelho se a pessoa já tem esse genovalgo, essa projeção dos joelhos para dentro quando faz o agachamento porque entre outras coisas é fraqueza na parte interna da coxa então tem que se priorizar a parte interna da coxa e corrigir esse tipo de pisada também já produzi um vídeo sobre tipos de pisada aqui no youtube aqui no canal área de treino depois recomendo e te convido para assistir esse vídeo onde eu passo vários exercícios para você corrigir pisada supinada, pisada pronada, genovalgo e genovalgo também assista esse vídeo também aqui no youtube sobre tipos de pisada e exercícios para corrigir é muita informação de qualidade que eu faço com maior satisfação gratuitamente para a sua vida, para a sua saúde outra coisa também então encurtamento e genovalgo seguindo, outra pergunta no começo desse vídeo aquela almofadinha aqui na região aqui próximo do pescoço aqui nas costas, vai te ajudar? não, não use aquela almofadinha não é para usar aquela almofada muitas vezes vai projetar seu pescoço para frente vai acentuar a lordose a cifose, desculpe a cifose vai ser acentuada então não use aquela almofadinha aqui na região da cervical tudo bem? outra questão, a pessoa coloca aquelas anilhas para ficar mais elevada para fazer o agachamento é bom ou não é? não, para que isso? não, você vai criar uma instabilidade na sola do seu pé no seu pé na base você sai do equilíbrio, da harmonia do seu corpo é totalmente desnecessário e não vai ativar em mais nada a sua musculatura só vai criar essa posição já, já comece seu corpo na posição errada com base no chão, com base no solo não use anilhas para você ficar mais inclinado ou é descalço ou descalça que é melhor ou pode usar um tênis chapado, melhor ainda não tênis muito macio como eu já falei nem muito menos anilhas para você ficar mais elevada, mais elevado basicamente, claro, você fazer uma técnica correta do exercício não está errado não é que não existe exercício ruim existe a pessoa que não sabe executar corretamente aquele exercício ou não está preparado para fazer aquele exercício o exercício não é ruim muitas vezes é que você não tem flexibilidade, não tem condicionamento não tem fortalecimento para fazer um exercício tudo bem? então por isso que eu estou aqui no vídeo para auxiliá-lo, auxiliá-la a conseguir fazer o exercício sim então trabalhar flexibilidade é importante e não usar anilhas outra questão também que as pessoas perguntaram leg press é interessante? é interessante você variar? sim, fortalecer as coxas, o quadríceps alternando com agachamento isso é importante também ponta dos pés na plataforma varia ativação? claro que sim tanto é que se você começar a andar com os pés para fora você vai desgastar os ossos o osso é um tecido mole de maneira diferente quem anda com a pisada neutra e ponto dos pés para frente mantém os ossos em harmonia quem pisa para dentro, supinado ou pronado vai alterando os ossos se você depois de alguns meses caminhar com a ponta dos pés em diversas maneiras você vai ativar a musculatura diferente também e os ossos também então é óbvio que você vai ativar a musculatura de maneira diferente se você variar ponto dos pés na plataforma ah Newton, eu já vi uns estudos que não mostraram a diferença primeiro, qual foi esse estudo? qual foi esse pesquisador? quantas pessoas foram analisadas? já treinavam ou não treinavam? aqui é a questão de ativação não quer dizer que vai hipertrofiar mais ou menos às vezes esses voluntários já eram hipertrofiados e pequenas variações não vão causar diferença nenhuma na musculatura então outra questão importante hipertrofia e ativação são coisas diferentes para hipertrofiar você precisa ter uma grande ativação mas não quer dizer que alterações na ativação vão promover grandes alterações na hipertrofia principalmente para quem já era hipertrofiado mas certamente mudar a posição dos pés varia sim a ativação atividade ali, a solicitação daquelas mil fibrilas isso é óbvio que sim procure colocar as suas pernas no prolongamento aqui da crista ilíaca e se você tem essa pisada com o ponto dos pés para frente que é o ideal então faça sempre com o ponto dos pés para frente que pés em paralelo isso é bastante interessante mas principalmente quadril chapado colado no banco e lombar colado no encosto use lá o apoio, prenda bem as mãos, segure bem as mãos concentre aqui no corpo, musculatura aqui do abdômen contraída quadril encaixado colado no banco, não deixe o quadril sair do banco nunca se não, sobrecarrega todo o seu resto do corpo, principalmente a coluna concentração, concentre no movimento que certamente com essa técnica correta também é bastante interessante você alternar com o leg press curtiu essas dicas? sabia dessas informações? você faz descalça ou descalça ou com tênis? como é que você treina? você alterna agachamento com o leg press? parabéns! quer saber muito mais sobre treinamento de força? a ordem dos exercícios? como realizá-los? os melhores métodos de treino nos últimos anos? e os principais da atualidade? é só clicar no link na descrição desse vídeo para você adquirir os meus livros os meus ebooks treinamento de força, métodos de treino, exercícios como realizar os exercícios também de condicionamento e emagrecimento tudo isso e muito mais eu vou deixar um link na descrição desse vídeo ou se você preferir é só me procurar lá no meu Instagram que é o Nunes Newton clicar no link na descrição ali o link lá no minha bio que você vai ter todos os meus cursos vídeo-aulas e os meus livros também meu nome é Nilton Nunes ótimos treinos a todos vocês e até o próximo vídeo Olá, meu nome é Nilton Nunes estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino e esse vídeo é para você que quer ganhar muita massa muscular perdendo gordura levedura de cerveja levedura de cerveja já ouviu falar você usa levedura de cerveja quase 50% da levedura de cerveja é só proteína em 100 gramas de levedura de cerveja você tem um pouco mais de 300 calorias e sim quase 50% só de proteína então para você que treine quer ganhar muita massa muscular um alimento simples, fácil de se encontrar saudável, natural e barato rico em proteína tem muito mais proteína proporcionalmente que um filé de frango enquanto o filé de frango tem quase 30% de proteína em 100 gramas de filé você vai encontrar em 100 gramas de levedura de cerveja quase 50% de proteína quer saber muito mais? te espero aqui youtube, ara de treino